E aí, pessoal? Primeiramente, eu queria pedir desculpas por essa câmera horrível, mas eu tô passando aí por uns probleminhas técnicos, que a minha câmera tá desse jeito embaçada, que eu pareço um fantasma flutuante, mas em breve eu estarei com uma câmera melhor. Eu assisti no cinema o filme Maligno, e eu trouxe aqui algumas opiniões pra vocês sobre esse filme do tão maravilhoso James Wan, que é um dos meus diretores favoritos, pois ele fez todo o Invocaverso, Jogos Mortais, e todos esses filmes bem de terror, e que tem uma pegada bem original, né? Não é uma coisa que ele só fica imitando ali os outros, como a maioria dos filmes acontece, né? Principalmente de terror. Enfim, esse Maligno, ele mescla com um clichê, até me lembrou um pouco os filmes anos 80, bem anos 80, até vi o Getro falando que lembra o Reanimator, realmente, ele lembra muito o Reanimator no começo, quando mostra ali uma coisa estranha, bem no comecinho do filme, que eu pensei, nossa, não pode ser um filme de agora isso, né? Será que vai ser um filme bom? Porque no começo tu fica com o pé atrás, achando que não tem como ser um filme que vai desenvolver ali uma qualidade, sabe? Próxima aos que ele faz. Enfim, eu até achei que seria um clichê. A trilha sonora, ela é toda original, não tem nenhuma música que é característica, como tem na Invocação do Mal várias músicas, como Elvis e coisa e tal, mas tudo bem, eu gosto muito dessa parte dos filmes, porém eu acho que não deixou a desejar por causa disso. E a trama ali é, a gente acompanha a Madison, que ela tenta engravidar e nunca consegue, e a gente de cara já vê que ela tá num relacionamento abusivo e que ela tá sofrendo, né? E ela tá grávida, só que ela não consegue manter as restações. E acontece um fato que acaba desencadeando outra coisa, que só no finalzinho do filme a gente consegue entender, e aí te dá um estalo e te diz, nossa, que é uma coisa meio clichê, mas ao mesmo tempo tem um fundamento ali bem psicológico sobre... aí eu já não posso entrar muito porque eu não entendo tanto, né? Eu só sou uma entusiasta da psicologia, mas é sobre tipos de personas, então tem tudo a ver. Eu não quero dar spoiler também, esse vídeo não é contando tudo. E ele é sim um filme bem complexo que te faz refletir sobre várias coisas, que é de terror, mas não é um terror sobrenatural absurdo, ou um terror de demônios, ele é um terror psicológico e biológico, vocês vão entendendo o filme. Enfim, ele te surpreende muito, e pra quem é fã, eu peguei duas referências, porque a atriz que faz a Madison, ela fez o Annabelle I, e a atriz que faz a mãe da Madison, adolescente, é a menininha que faz a Invocação do Mal II. E isso aí eu achei legal, eu não sei se foi de propósito, eu não sei se foi só uma coincidência, mas eu, que sou muito fã, achei bem legal isso aí, e acredito que a maioria nem vai notar, né? Então é um filme que vale bastante a pena assistir, só não vá pensando que vai ter uma trilha sonora maravilhosa, e também que vá ali mostrar demônios e coisas assim, porque isso não vai acontecer. Até muitas vezes me pareceu um filme completamente diferente, sabe? Porque eu tava esperando, bah, maligno, vai ser, sei lá, um anticristo, alguma coisa assim. Mas desde o começo tu já tem ideia que não vai ser isso, e não tem problema, né? Porque isso eu achei legal, que ele trouxe uma coisa bem original pra gente, e não só fez uma imitação da Invocação do Mal.